A Operação Pegadores é um desdobramento da quinta fase da Operação Sermão aos Peixes e a primeira é realizada no Maranhão após Fernando Segovia assumir a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A operação busca investigar e combater o desvio de verbas públicas federais, feito através de fraudes na contratação e pagamento de pessoal em contratos de gestão e termos de parceria firmados pelo governo do estado do Maranhão na área da saúde, em janeiro de 2015. 17 pessoas foram presas temporariamente. A Polícia Federal não divulgou a lista com os nomes dos presos, mas vazou o da subsecretária de saúde, Rosângela Curado. 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Luís, Imperatriz e Amarante, no Maranhão e também na cidade de Teresina, no Piauí. Além do bloqueio judicial e sequestro de bens no total de 18 milhões de reais. A primeira fase da Operação Sermão aos Peixes aconteceu no ano de 2015, quando foram coletados indícios de que pessoas que exerciam autocomando dentro da Secretaria de Estado da Saúde estavam montando um esquema fraudulento, com desvio de verbas e contratação irregular de funcionários. Mais de 400 pessoas foram incluídas ilegalmente na folha de pagamento de hospitais estaduais sem exercer nenhum tipo de função dentro do sistema de saúde. No total, já são mais de 18 milhões de reais desviados. Não se trata de valores estimados. São valores que foram efetivamente desviados por meio das organizações sociais. A Operação Sermão aos Peixes continua. O esquema envolvia também uma empresa de fachada, que emitia notas fiscais frias, registrada como sendo uma sorveteria, que em 2015 se tornou de uma hora para outra uma empresa especializada na gestão de serviços médicos e que desviou mais de um milhão de reais. Através de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que os fatos têm origem no modelo anterior de prestação de serviços de saúde, todo baseado na contratação de entidades privadas com natureza jurídica de organizações sociais, vigente desde governos passados, e que desconhece a existência de pessoas contratadas por organizações sociais que não trabalhavam em hospitais e que são totalmente contrários a essa prática.